As apresentações é a parte da amostra do conservatório, onde cada conservatório vai mostrar seu trabalho desenvolvido durante o ano. E aí pode ser de duas formas, pode ser um vídeo gravado durante o ano, os trabalhos que vocês já fizeram, faz uma montagem e já manda o vídeo editado, a duração é de 30 minutos. Mas também pode ser ao vivo, a gente programa ao vivo, a pessoa tem que entrar em contato comigo para a gente liberar o canal, para ver como é que é a forma que você vai fazer pelo OBS ou por outra plataforma, não importa. Quem for fazer ao vivo tem que entrar em contato comigo para a gente resolver esses detalhes. A princípio os vídeos é o mesmo formulário, o mesmo formulário que tem aí, tanto para você enviar o vídeo ou você pode me falar lá no formulário que não, não é vídeo, eu vou fazer ao vivo e entre em contato comigo, tá? Eu vou tentar entrar em contato pelo e-mail e tudo mais. Também teremos os vídeos da tarde, começaram às 16 horas, e aí são apresentação de aluno, trabalhos menores que a escola, uma área que é apresentar um trabalho, como tivemos no ano passado. Esse pode ser vídeo e também pode ser ao vivo, mas aí também é o mesmo processo, entre em contato comigo para a gente ver como vai viabilizar esse ao vivo, tá certo?